É preciso ter uma compreensão desse imensurável vazio que se apresenta quando nós começamos a ter uma observação passiva, não reativa aos nossos pensamentos, às nossas emoções, aos nossos impulsos reativos, emotivos, que pedem pelos padrões de comportamento obsessivo e compulsivo pelo qual a gente sempre fez uso justamente para aplacar esse sentimento de vazio. Se você tiver a oportunidade de observar uma criança desde seu nascimento, você vai perceber que ela oscila entre momentos de bem-estar e aí aqueles momentos que ela começa a ter nitidamente uma sensação de vazio, de insatisfação, de tédio. E ela aprende com o adulto a silenciar esse sentimento que ela está tendo com algum brinquedo, com a chupeta, com a mamadeira, com o peito da mãe, com o colo, com alguma coisa. Ela não é incentivada a ficar com aquilo, até porque o adulto não tem paciência para aguentar a criança entediada. Então nós aprendemos a fazer isso e durante a vida foram sempre apresentando situações, atividades de autoexpressão que foi intensificando essa necessidade de ações que dessem ampliação da nossa autoexpressão, alimentasse o ego, a personalidade. Então, quando você entra na passiva observação, não está tendo a retroalimentação dessa personalidade, desse ego, dessa mente adquirida. Então realmente é um momento muito angustiante. Parece que você não cabe dentro de você, parece que isso não vai ter fim. E a mente começa a jogar todo tipo possível de impulso, tenta criar toda forma de identificação para que você saia do estado de observação passiva, não reativa. Ela quer uma reação, ela quer que você faça qualquer coisa, menos ficar e observar a totalidade de ser um mecanismo. É preciso desenvolver uma capacidade de observação com muita paciência para quem sabe ter uma percepção total desse mecanismo e produzir com isso essa explosão, esse insight depurador que nos apresente uma dimensão completamente diferente. Uma dimensão onde o desejo de preenchimento não se faz mais necessário. Onde somos uma explosão de bem-estar, um transbordamento de um silencioso e abarcante bem-estar. Fora disso, nós continuamos aí, atrás de coisas vazias, para tentar aplacar essa sensação de vazio. Enquanto você não percebeu, não tomou ciência de que é um ser insuficiente psicologicamente, mental, emocionalmente Enquanto você ainda não percebeu, não tomou consciência desse mecanismo do pensar, do sentir e dos impulsos emotivos reativos Há uma gama muito grande de identificações criadas pela mente social para tentar aplacar esse sentimento de vazio. Então todos nós sabemos muito bem aí, a compra, a comida, o sexo, a pornografia, a masturbação, os hobbies, as viagens, os passeios, os shoppings, os restaurantes A cervejinha, o baseadinho, mais um cigarro, o cafezinho, o docinho, a balinha e por aí vai Mas quando se desenvolveu essa percepção, esse estado de consciência Todo impulso que a mente joga, enquanto ela se percebe no estado de vazio Ao mesmo tempo que ela joga esse impulso, ela mesma já vê que esse impulso é falso Então é um momento muito delicado porque você percebe que qualquer situação externa não tem o poder de findar de vez com essa insuficiência psicológica que é o vazio Você percebe que tem que ocorrer alguma coisa interna E aí sente essa impotência que amplia ainda mais esse vazio E a mente se ressente disso ao invés de perceber que essa ampliação do vazio é extremamente necessária Porque só na plenitude desse vazio é que pode deixar de existir o vazio E se apresentar algo pleno, que não é vazio Porque se chegou na plenitude do vazio, não tem mais vazio para acrescentar Algo diferente do estado de vazio tem que se apresentar E não fora mais nisso que somos e que percebe o vazio E é muito natural esse sentimento Quando bate esse vazio aí, terrível Esse sentimento que você não cabe mais dentro de você Porque na realidade, não cabe mais dentro disso que somos Isso que nós pensamos ser Não cabe mais dentro disso que realmente somos Esse monte de coisa não essencial que nós sempre acreditamos que fosse essencial para o nosso viver Então a mente, o ego, ele se ressente demais E entra, instala-se uma tristeza muito grande É um sentimento mais forte que um sentimento de luto Da perca de alguém que nos foi significativo Porque está se perdendo o que sempre foi mais significativo de tudo Que é a própria pessoa condicionada Nós nunca demos mais valor a algo que não fosse nós mesmos Ou uma extensão de nós mesmos Então o que está ocorrendo aqui é que é percebido que Tudo que essa pessoalidade pede Não faz sentido alimentar Mas não sabemos o que é que pode produzir um estado de plenitude Então fica esse vazio percebido das coisas vazias E também o vazio disso que possa pôr fim ao sentimento de vazio Com sua necessidade compulsória de buscar por coisas vazias Aqui, meu irmão, precisa muito saco roxo Precisa muito saco roxo Para não se identificar Com as translocadas sugestões Imperiosas Que a mente bombardeia nesse momento É tanto bombardeio que você vai pirar E é ficar só ali A única opção que tem é ficar vendo Esse fluxo mental E percebendo que você não é nada disso E que não precisa fazer absolutamente nada disso Tudo isso é passante Deixa passar Não enche com alguma coisa Se tiver que encher com alguma coisa É só com observação Passiva Não reativa Que só identifica O estado de insanidade O estado de vazio O estado de incompletude Que sabe que não adianta mais correr Para qualquer coisa Para tentar ter essa completude Essa completude Talvez possa surgir Quando da completude Do vazio Dessa pessoa Obsessiva Compulsiva Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto